Salve, salve, caminheiros e caminheiras! Pô, como assim? Morro de São Paulo não é festa, não é badalação, não é praia? Como é que tu começa o vídeo com guerra, assim, com coisa de militar? Cara, Morro de São Paulo é um dos vilarejos mais antigos do Brasil. Então, assim, além da gente mostrar as praias, a badalação, a loucura de Morro de São Paulo, tentar entender o porquê que é um destino turístico tão visitado, a gente também vai contar a história do lugar. Bem, só pra dar uma contextualizada e ninguém ficar perdido, né? A gente tá em Morro de São Paulo, que fica numa ilha chamada Ilha de Tinharé, no sul da Bahia, aqui pra baixo de Salvador, mais ou menos 60 quilômetros da capital. A gente mostrou no vídeo anterior a saga que foi pra chegar aqui, vindo de ônibus, de barco, de ferry boat, tem várias maneiras de chegar. A gente já deu todas as nossas primeiras impressões nesse outro vídeo. E hoje a gente vai explorar aqui esse paraíso tropical, um lugar super badalado, muito visitado por brasileiro e também por estrangeiro. E que além de ter o clima gostoso de praia, de calor, de nordeste, é uma ilha, né? Então as coisas funcionam de uma maneira totalmente diferente. Eu vim pra Morro de São Paulo oito anos atrás e eu visitei essa fortaleza. E realmente ela era em ruínas, tinha todo um aspecto antigo de fato. Agora eu tô achando meio... meio gourmetizado. Marcela tá falando aí que Morro de São Paulo é muito querida por estrangeiros. E isso vem desde o século XVI, bicho. Porque o que acontece é que o Morro de São Paulo era um lugar muito importante estrategicamente pro Brasil. Então a gente tá tendo uma fortaleza aqui super antiga por causa disso. E tinha que proteger essa costa dos holandeses, dos franceses, dos piratas, dos mercenários, corsários, e essa galera toda que tava querendo pegar isso aqui, pô. Cara, era uma terra nova, cheia de riqueza. A pessoa tava contando isso lá na Europa, a galera veio como? Doida pra tomar. Aí, pô, tiveram que colonizar aqui, botar gente, não deixar que a invasão acontecesse. Bem, aqui nas paredes tá contando a história mesmo, dizendo que foi reconstruído por conta das intempéries do tempo, né? Chuva, essas coisas. Foi destruindo tudo. E diz também que era maior até essa área. Mas agora, bem, eles construíram aqui meio que tipo, ó, vamos deixar aqui o símbolo, nossa parte histórica aqui do Morro de São Paulo. E a gente veio pra ficar uns dias aqui em Morro de São Paulo e já deu pra entender o clima da ilha. Normalmente, de manhãzinha, chove, 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 fica nublado, parece que o dia vai ser horrível, e depois sai sol. E aí a gente começou o nosso passeio aqui pela Fortaleza, porque é uma caminhadinha lá de onde a gente tá, no centrinho do vilarejo, né? Então a gente veio aproveitando as nuvens e agora a gente vai pegar uma praia. Uma coisa que eu acho muito interessante nesses lugares de espaço amplo, assim, com horizonte amplo, é que você consegue ver esses movimentos de chuva, de nuvem. Por exemplo, agora, a chuva tá lá. É, mas acho que ela vai desviar. Só que aqui em cima é o final das nuvens. Tipo, a gente tá num lugar de céu azul e maravilha e pássaros cantando. Mas tem uma chuva. O pessoal de lá tá sofrendo. Mas eu acho que a gente não vai pegar ela. Tomara que não, né? Tomara que não. E aqui em Morro de São Paulo é tudo na base da caminhada. E caminhada pesada, né? Porque é Morro de São Paulo. Tem muito morro aqui, de fato. A gente tá o tempo inteiro subindo e descendo ladeira. E não tem carros na ilha. Não tem nenhum tipo de transporte pra turista, né? Pra passageiros. A não ser os barcos. Mas, bem, se fazer passeio de barco é um negócio muito caro e que a gente não gosta. É, tem uns transportes que tem, por exemplo, ambulância. Que bom, né? Tem uma ambulância que leva o pessoal dentro da ilha pra cá, pro Cais, caso precise de uma emergência. Mas a ambulância é tipo um tuc-tuc. É um carrinho que mal cabe uma pessoa ali dentro da cabine. Os policiais podem andar de moto também. Que bom, né? Também, segurança. Caminhão de lixo, passa de trator. Maravilhoso. E tem uns carrinhos de pousada também que levam o pessoal que, bem, acessibilidade. Eu já vi um desses, é, um carrinho elétrico. Tipo um carrinho de golfe mesmo. E o que tem muito é a galera carregando as coisas com o carrinho de mão. Isso, tem. De um lado pro outro, bagagem, mercadoria, todo tipo de coisa vai no carrinho de mão. Mercadoria, Amazon, as encomendas, tudo chegando de carrinho de mão. No último vídeo era a gente que tava ali chegando no meio dessa confusão. Gente chegando, gente saindo, mala pra todo lado. Bem melhor aqui, ó, relaxando. Foi escolha nossa, vim visitar Fortaleza aqui embaixo. Mas a parte ruim é que agora a gente vai ter que pegar aquela subidinha maravilhosa novamente, hein? Que pesada é essa de nós. Nossa, vim visitar Fortaleza aqui embaixo. Passa não. Passa não. A gente não quer passar o vídeo inteiro reclamando dos preços aqui. Mas Morro de São Paulo é um lugar bem caro e a gente sempre fica procurando alternativas, né? Pra conseguir as coisas mais baratas. E uma delas é um subway, né? Lanchonete, bem aqui na pracinha central. E é no mesmo esquema dos restaurantes chiques, que é uma varandinha com as mesas de frente pra rua pra gente ficar vendo o movimento. Vendo a vida passar. É, porque aqui no subway, esse aqui, o sanduíche com a latinha de bebida, sai por 20 reais. Que na verdade você até consegue um PF por 22. Foi o mais barato que a gente conseguiu encontrar. Mas o grande problema aqui em Morro de São Paulo na verdade é o almoço. Porque no almoço tem pouquíssima opção. Então os preços ficam lá no óculos. É, na noite deu pra perceber que tem um monte de carrinho, comidinha de rua, várias opções mais econômicas. Mas na hora do almoço são só esses restaurantes que você tem que comprar uma refeição pra duas pessoas por 100 reais. A gente só quer comer qualquer coisa. Só quer um negocinho pra ir pra praia, porra. Aqui em Morro de São Paulo é muito fácil de se localizar. Porque você sabe qual praia você tá. Se você tá na primeira, na segunda, na terceira. Porque os nomes são esses. Primeira praia, segunda praia, terceira praia, quarta praia, quinta praia. Ah, praia. Essa aqui é a primeira praia. A gente tá na primeira praia agora. Tem cinco com um nome de número pra frente. Aí depois perde o número. Aí viram outras praias. E a primeira praia disseram, ah, a primeira praia é ruim, a primeira praia é feia, não tem nada na primeira praia. Eu tô achando linda, maravilhosa. Olha isso. Aliás, eu vou lhe dar uma refrescada, uma refrescância. Vai então, tchau. Segura pra mim, por favor. Vai simbora, vai tomar seu banho. Essa é a água da primeira praia. Aqui não é tão bonito assim, né? Gente, olha essa transparência. Olha essa transparência. Olha essa transparência. A primeira praia não tem muito bar, restaurante, nada disso. Não tem muita estrutura pra passar o dia aqui. Mas ela tem essa grande atração que é uma tirolesa que vem lá de cima do morro e pá, aqui na água. Tem que ter coragem, hein? A Marcela falou que não tem muita estrutura aqui, não tem muito bar na primeira praia, mas tem todos esses aqui que a gente tá passando. A questão é que, tipo, não tem estrutura pra quantidade de gente que morro de São Paulo recebe. Isso aqui é uma estrutura muito pequena mesmo, pra quantidade de gente que a gente vê na rua, passando pra todo lado. É um lugar bem cheio, é o terceiro destino turístico mais procurado da Bahia no momento. Então, velho, esperamos praias cheias e estruturas grandes. Bom, é um... Sucio, hein? Cheio, sucio, cheio, praias grandes. Sucio. Sucio. Não pode perder a conta, ó. Primeira praia foi lá. Agora, depois das pedras, já é a segunda praia. Tá parecendo uma prainha de cartão postal. Só uma curvinha, sem onda nenhuma, água cristalina. Um punhado de coqueiro lá na ponta, gente. Tá muito fotográfico isso aqui. Eu tava comentando com a Marcela, que eu acho que todas essas fotos de paraíso na Bahia, venha visitar a Bahia, eu acho que são aqui. Porque esse visual é muito familiar pra mim e eu nunca estive nesse lugar. Pode ser que durante esse vídeo você veja aí a bandeira de Israel ou alguma coisa escrita em hebraico. E é algo muito curioso, um aspecto muito curioso aqui de Morro de São Paulo. é a presença de israelenses. Tão curioso que a gente tá gravando um outro vídeo só pra falar sobre isso. Tamo investigando isso aqui. Gente, que vida boa esse cachorro. Ele deitou dentro da água, tipo, diva. Vai, tira uma foto minha pra pôr no Insta com a bundinha empinada. Que lindo. E aí, lindão. E aí, lindão. E aí, lindão. A gente chegou agora na pontinha que separa a segunda da terceira praia. Já atravessamos a segunda. Chama Ilha da Saudade aqui, mas não é uma ilha. É uma penínsulazinha, uma pontinha de areia mesmo, cheia de pedra, vegetação. Aqueles coqueirinhos cinematográficos ficam aqui. E a gente tá ouvindo muita gente falando espanhol. Porque outro lado interessante de Morro de São Paulo é que tem muito turista argentino vindo pra cá. E muitos ficam pra morar, pra ficar trabalhando e tal. Mas assim, se ouve muito, muito mesmo. Os estabelecimentos, é muito comum o garçom ser... É mais comum, até eu diria, ser argentino do que ser brasileiro. É, meio a meio. Mas também tem muito dono de estabelecimento estrangeiro. De outros países, alemão, italiano. É um lugar muito internacionalizado, de fato, o Morro de São Paulo. Essa aqui já é a terceira praia, isso aqui? Ou é ali a terceira praia? Isso aqui divide a praia. Pra lá é a segunda e pra cá é a terceira. E agora a gente tá caminhando aqui pra terceira praia de fato. Porque aqui não tem praia ainda. É só água e pedra aí. E porque aqui tem um passeio, sabe? Pra chegar na terceira praia. Só que agora a malé tá baixinha. Aí tá dando pra ir pra aqui. Dentro d'água. Tá gostoso. E a gente tá hospedado lá no centrinho da vila, lá em cima do morro. Só que o ponte de pousadas, de restaurantes, de baladas, de tudo, fica aqui na segunda e na terceira praia. E toda essa área, aqui, onde seria o calçadão, é uma passarelazinha. Então é na praia, mas é como se tivesse um bairrozinho aqui de fato. Correndo. Esse terreno aí é do... Aeroporto de Morro de São Paulo, que ele fica aqui bem na terceira praia, no meio da terceira praia. Mas é um aeroporto, obviamente, pra voos pequenos, aqueles voos fretados e tal. Não tem Gol, não tem Azul vindo pra cá. Mas é uma das opções que o pessoal usa pra vir de Salvador pra Morro. Da música a gente não conseguiu escapar, mas, pô, tá um caribizinho aqui. Uma piscina natural, tamanho gigante, com sombra da árvore, sem barraca, sem ninguém pra encher muito o saco. Vem, vem sentar aqui, vem curtir, a capirinha. A gente resolveu fugir um pouco dessa galera, porque o pessoal tava vindo em cima o tempo todo e tal. Isso é hora do almoço, né? Então o pessoal fica louco em cima da gente. A gente deu uma afastada, a gente tá quase no limite da terceira com a quarta praia, na verdade. A quarta praia dizem que é uma retinha, uma retona meio sem graça. Ah, mas já que é logo ali, talvez a gente chegue até lá. Olha, que disposição. Não muita, porque eu chutei uma pedra, meu pé tá doendo. Mas vamos ver. Terceira praia aprovada, viu, gente? Ela é bem mais tranquila, não tem barraca nenhuma aqui. Se você der sorte, não vai ter ninguém com caixinha de som. Como é caixinha de som? É uma praga nesse Brasil. Minha nossa, a gente não tá aguentando mais, não. E eu topei meu pé feio numa pedra ali. Não vai dar pra chegar na quarta praia. Em pleno Morro de São Paulo, andando de tênis. Mas é porque meu pé ficou muito ferrado mesmo. Tá pedindo uma folga de praia. Então hoje a gente tirou o dia pra explorar um pouco mais da vilazinha, comer algumas coisas diferentes, né? Vamos ver o que a gente encontra. E subir aí nos mirantes, ver o visual de Morro de São Paulo. No início do vídeo, eu dizia que Morro de São Paulo era muito querida, né? De vir os piratas e tal, os holandeses, os franceses tentando pegar. Só que depois de um tempo caiu no esquecimento, assim. Tipo, foi ficando só uma ilhazinha mesmo. Um povoadinho aqui e tal. Isso por muito tempo. Até chegar mais ou menos assim, na década de 80, que começou a aparecer muito mochileiro aqui, muito hippie. vindo em busca de tranquilidade, paz, é próximo de Salvador, né? E começou a criar essa cara mais rusticona mesmo do vilarejo. Essa mistura com o pessoal mais... Que leva um estilo de vida mais alternativo. E foi criando mesmo essa cara que, pra mim, assim, tipo, a praia é linda, maravilhosa. Mas aqui o vilarejo, o dentro, assim, da vila, é muito gostoso, muito diferente, muito especial. Saúde! Lembra que lá em Salvador a gente foi no bairro da Ribeiro e a gente provou um sorvete de uma sorveteria que tem mais de 90 anos. Um negócio sensacional, maravilhoso. E fica lá no mesmo prédio desde sempre. Então é todo um clima especial. A gente acabou descobrindo que a sorveteria é uma rede, na verdade. Então tem em vários pontos de Salvador e tem aqui em Morro de São Paulo. Então a gente tem a chance de tomar de novo esse sorvete incrível da sorveteria da Ribeira. E eu tô de novo tomando o mesmo, que é de coco verde. É maravilhoso, nossa. Ô, bicho, esse sorvete é bom demais. Não é normal, não, caraca. Mas é muito grosso, muito gostoso, nossa. Hoje eu tô tentando o de torta de limão, no outro eu tinha tentado de tapioca. Aliás, tapioca e coco verde são os clássicos da sorveteria. Mas hoje eu tô de torta de limão. Uma textura diferente, um sabor diferente. Aqui em Morro de São Paulo tem várias sorveterias que botam uma vitrine bonitinha, assim, arrumam, né? Fazem aquelas decorações. Pô, a gente vem aqui, chegando nessa sorveteria que tem a maior cara de McDonald's antigo, sabe? Aqueles que eram mó zoeiros, gritaria pra todo lado. Um negócio meio fast food. E aí você toma um sorvete e é... Essa coisa incrível, nossa senhora. Hum, incrível. A sorveteria fica bem aqui na entradinha da ilha, do vilarejo, em frente a essa igreja. E aí pra lá é o centrinho, a pracinha central. E aqui tem essa outra pracinha com essa escultura e tal. E dá pra ver que o caminho pra lá é subindo bastante. E infelizmente é pra lá que a gente vai agora procurar uns mirantes pra pegar umas vistas de Morro de São Paulo do alto. A gente tem muita energia pra viajar, mas a gente tá meio velho no quesito festa, assim. A gente prefere um sonzinho ao vivo pra gente beber alguma coisa sentado do que uma balada. Mas, pra quem tem energia, pra quem é mais jovem, aqui em Morro de São Paulo tem muita festinha eletrônica, principalmente. E aí elas sempre ficam, assim, num lugar mais afastado, no alto ou no meio do mato, né? Tô falando disso porque a gente tá passando por uma aqui, bem famosa, que é a Toca do Morcego. As festinhas deles começam já no pôr do sol, porque eles têm uma vista. Ó, a gente não vai entrar no lugar, mas a gente mostra o cartaz de como é. E aí você paga 50, 60, 100 reais, não sei. Tem algum open bar de alguma coisa e vai emendando com outras festas. O menino que a gente tava conversando falou que vai até amanhecer, assim, você só dorme quando realmente precisa. Dá pra casar aqui? É, o cartaz é... Eita, nós. Com vista para o mar. Olha aí, todo mundo casando. Todo mundo não, só os noivos. É, é, mas felizes. E morro de São Paulo é ladeira o tempo todo, subida e descida. Só que às vezes a gente tem a ideia de ir no lugar mais alto da ilha. Não sei se é o mais alto, mas é um, dois mais, assim. E a gente tá indo pra lá agora. Olha que ideia, gente. Olha que ideia. Esqueci meu repelente, eu tô só pensando nisso. Quando a gente chegou em Morro de São Paulo, a gente reclamou de subir da água até a vila, que fica no topo do morro, né? Na verdade, agora que a gente chegou no topo, de fato, porque aqui fica o farol. Vocês sabem como é um farol, né? Luz para os barquinhos não se perderem. Então, pesada a subida ter aqui, gente. Olha, pingando. E tá aí tudo que a gente andou ontem, ó. Primeira praia, a segunda praia, aquela ilhazinha, e aí a terceira praia, a gente chegou até lá na frente. A quarta praia é retona pra lá. E aqui em Morro de São Paulo tem alguns pontos, alguns mirantes, né? Bares, restaurantes, pra ver o pôr do sol. Por ser uma ilha, tem praia que dá pra ver, tem praia que não dá pra ver. A gente ficou com preguiça de ir pro mirante ver o pôr do sol depois de ter subido lá no farol, né? Mas aí aqui na primeira praia, que é bem pertinho da vila, já dá pra ver um cenário ficando todo rosinha, né? Já fica bonito. E pra quem não é das baladinhas, igual a gente, também não falta o que fazer à noite, não. Dá pra caminhar essa ruazinha de pedestre aqui. Bem, a ilha inteira é de pedestre. Ficou confuso isso, hein? Dá pra caminhar muito por aqui. Tem milhões de lojas de artesanato, o pessoal vendendo artesanato aqui na praça também. Muito restaurante, muito barzinho pra escolher com música ao vivo. Além do centrinho aqui da vila, nas praias também tem umas passarelas de madeira com muito restaurante, muito agito por lá. O Morro de São Paulo é um mundo, tem muita coisa. A gente encerra por aqui com uma nota 10 gigante. Só que no próximo vídeo tem mais o Morro de São Paulo, que na verdade é uma praiazinha que fica bem aqui do lado que menos gente visita. Então não deixa de conferir.